Eu estou com Antônio, que participa também da reforma da imagem do caboclo e nós vamos lembrar, Antônio, antes de falar um pouco mais do aspecto do Registro do Patrimônio e Matéria do 7 de janeiro, de uma pessoa que é fundamental para que aconteça e Graça Barbosa, Graça Barbosa trabalhava na Secretaria de Turismo e Cultura de Itaparique e ela fez esta ligação indispensável na administração pública de André Reis, chefe de gabinete no IPAC, de você que já conheci ela em Itacaré. Graça Barbosa é uma pessoa que acompanhou toda a reforma da Igreja Matriz, conseguiu a verba através da Petrobras, acompanhou o processo administrativo e depois o processo material e ela trabalhou também em Itacaré. Então, talvez seja bom que você dê uma palavra sobre Graça e o papel de Graça neste processo. Graça Barbosa realmente foi uma grande incentivadora do que está acontecendo neste momento, através de tanto na conversa que ela teve com a Marliuda Barbuda, que é a prefeita, e que acabou se convencendo da importância do resgate, do resgate dessa figura tridimensional, dessa escultura do caboclo, que na verdade é parte central do cortejo, que é motivo justamente de discussão hoje a partir de um pedido de tombamento. Então, Graça e André Reis foram peças importantíssimas e também a Prefeitura de Itaparique que viabilizou essa concretização que está se efetuando agora. Então, nós estamos resgatando a imagem, que é importante, o símbolo da festa do sede de janeiro, que é a imagem, a escultura tridimensional do caboclo, policromada, com seus atributos e que faz parte, em 2018 restauraremos o carro, que faz parte do conjunto, e é importante toda a estrutura, tanto material, que são essas duas peças, e também toda a parte simbólica, imaterial, que são as cantigas, que é o cortejo, que é a corda, enfim, toda a parte emotiva e afetiva que é atribuída a essa manifestação. Então, isso é todo um caminho que já foi deflagado, já foi feito um pedido de tombamento dessa festa e que agora nós vamos refazê-lo, vamos retomá-lo a partir do momento desse resgate importantíssimo dessa figura símbolo, que é o caboclo. E eu acredito que a semelhança do tombamento da festa de 2 de julho, de Salvador, seja efetuado também o de 7 de janeiro, e que é todo o conjunto, inclusive a presença dos guaranis, acredito que esteja também incorporado ao tombamento de 2 de julho de Salvador, e que também vai, de uma certa forma, fortalecer a permanência dessa tradição, porque a gente tem que preservar isso para que não se deturpe e não se perca ao longo do tempo por questões ou políticas ou desinteresse da população. Enfim, é um assentamento de uma manifestação popular, cívica e de certa forma também religiosa. Eu vou lembrar que a associação dos guaranis de entrada no IPAC e no IFON para ter este registro de patrimônio material, desde 2011, o processo é muito demorado, muito simples, porque depende da administração, depende do financiamento, mas que já tive uma visita técnica do IPAC e do IFON, que acompanha os festejos dois anos atrás, e tem aparecido do IPAC e do IFON altamente positivos. O que você colocou, um dos problemas que talvez teriam é que o 7 de janeiro seja associado a todas as festividades que são ao redor da independência, significa o 2 de julho em quase 12 cidades que fazem no 2 de julho, Salvador e outras cidades, como também São Félix, eu penso, e várias outras cidades de Itacaré. Cachoeira, que é o 25 de junho e 7 de janeiro. Porém, não parece que é colocada a especificidade de Itacaré, que é o 7 de janeiro, não é o 2 de julho, porque os guaranis são de origem de Itacaré e que a manifestação, ela festeja uma batalha, comemora uma batalha onde os itaparicanos conseguiam impedir o desembarque dos portugueses na ilha. Então, é um pouco diferente do 2 de julho, que comemora a vitória mesmo, definitiva. Então, são os elementos que aparecem no parecer, que realmente Itaparico mereceria, como Cachoeira, um tratamento um pouco diferente das outras localidades. É verdade. Sim, justamente. E, a partir disso, também existem personagens, figuras emblemáticas, como a Maria Filipe, que é pouco conhecida e que é uma representação muito forte e que merece ser estudada e que merece ser incorporada ao imaginário dessa manifestação, que é a nossa conquista da independência. Então, eu espero que, a partir do momento, a gente deflagre esse processo e que, no próximo ano, a gente já tenha novidades em questão desse tombamento, desse registro dessa festa, que é muito pertinente. Muito obrigado. A presença de vocês aqui e já esta primeira etapa da reforma da imagem, por deixar o povo itaparicano muito feliz e mostrar que realmente um caminho está se abrindo para que chegue a este registro e um fortalecimento administrativo da festa, na verdade, porque o fortalecimento simbólico e histórico já existe há muito tempo. Muito obrigado. Obrigado.